A senhora Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, vou voltar a relembrar-lhe um assunto que ainda continua pendente, que é a resolução do problema do sistema de comunicações do radar militar do Pico do Ariere na Madeira. É um assunto que não é novo, já se arrasta como referi há muito tempo, já fui objeto aqui também de outras intervenções anteriores. Têm sido apontadas várias datas para a resolução deste problema, inclusivamente nesta casa o Sr. Ministro comprometeu-se com a resolução dos problemas de comunicação do radar no final de 2016. Sr. Ministro, estamos agora em 2017 e gostaríamos de saber qual é que é o ponto de situação do radar e quando podemos contar com a resolução desta situação. Por fim, outro assunto que também se tem vindo a arrastar e que é necessário e urgente uma resolução é a questão dos pagamentos das dívidas das Forças Armadas ao Serviço Regional de Saúde da Madeira. É uma situação que também se tem vindo a arrastar. As dívidas desses serviços que o Serviço Regional de Saúde tem vindo a prestar às Forças Armadas na região são serviços que são da competência da República e neste momento precisamos realmente que sejam pagos ao Serviço Regional de Saúde da Madeira, uma vez que não é essa a sua finalidade principal. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diogo.